Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando para vocês como fazer para usar o app de câmera do seu celular juntamente com a lanterna ligada. Isso pode ser útil não só para tirar uma foto em si, mas se você quiser enxergar alguma informação que esteja com letras muito pequenas, por exemplo, difíceis de ver a olho nu. Ou mesmo se você trabalha com eletrônica e gostaria de ampliar um circuito ou componente eletrônico para estar soldando com mais facilidade. E gostaria de ter também uma luz de fundo para auxiliar na sua visibilidade. Então vamos lá, eu estou aqui com o meu Samsung Note 10, eu vou apertar ali embaixo no app de câmera que vem nativo instalado nele. Vocês podem ver que eu tenho opções de flash ali em cima, mas se eu apertar naquele raiozinho, eu somente consigo ligar o flash para na hora que eu bater uma foto. Então se eu apertar aqui nesse botão de foto, ele vai piscar rapidamente a lanterna, que é o flash da câmera, e eu vou fazer a minha foto. Mas aqui no meu caso eu não tenho a opção de deixar o flash ou a lanterna ligada enquanto eu uso aqui o app de câmera, beleza? E se eu puxar a tela ali para tentar ligar a lanterna juntamente com o app de câmera, ele dá esse erro aqui de que não é possível ligar a lanterna porque a luz está sendo usada por outro aplicativo. Então na verdade a câmera, ela usa esse recurso do celular, que é a lanterna, que também é usado na hora de bater o flash. Então uma solução para você, se você quiser somente enxergar alguma coisa juntamente com a lanterna do seu celular, é você apertar ali embaixo em vídeo. Então essa solução aqui vai ser se somente você quiser enxergar alguma coisa e não precisa fazer uma foto daquilo que você está enxergando. Então aqui nesse modo de vídeo, se você apertar naquele raiozinho ali em cima, ele vai ficar com a lanterna ligada direto, né? Então isso vai ser útil para você ampliar alguma informação que você queira ver juntamente com a lanterna ligada. Então essa aí é uma solução que pode ser útil para você, mas se você precisa bater uma foto e gostaria de ter a lanterna ligada Enquanto você captura uma foto daquele momento ou aquele objeto pequeno que você está querendo ler, eu recomendo o uso de um outro aplicativo de câmera. Então você pode ir na Play Store, na loja aí do seu aparelho, aí você vai ali em cima na busca e digita câmera com flash. Que você vai ver aí algumas opções de aplicativos gratuitos para você estar usando. E o que eu instalei e gostei é esse aqui, esse câmera profissional, que vai ter aquele ícone ali que parece o Big Brother, né? Então eu vou dar um toque em cima dele, vocês podem ver que no meu caso ele já está instalado. Eu vou abrir o app e ele é bem completo. Aqui você vai dar um toque novamente ali em cima onde vai ter aquele raio. Aí você consegue habilitar as opções de flash normal da câmera, né? Como por exemplo esse raio aqui, o flash ele vai ficar ligado na hora que você bater uma foto, mas ele tem uma opção de lanterna. Então se eu apertar naquele último ícone ali, a lanterna ela vai ficar acesa, enquanto o app de câmera ele também fica aberto. Então se eu quiser bater uma foto com a lanterna ligada, nesse aplicativo aqui eu consigo, beleza? Então basta você dar um toque para tirar uma foto normal, que ele vai capturar aquela foto como se tivesse o flash. Só que a diferença é que você vai poder ver como é que vai ficar o resultado final, porque a lanterna estava ligada no momento em que você capturou aquela foto. Então você provavelmente vai ver aquela foto em uma pasta especial na sua galeria. No meu caso essa foto aqui foi para esse álbum de Profissional Camera. Então eu vou apertar nesse álbum. Vocês podem ver que aquela foto foi automaticamente aqui para a minha galeria. Com aquele resultado da luz ligada, para a gente estar vendo melhor aí o resultado. Então é isso galera, espero que eu tenha ajudado vocês aí. E um abraço. E um abraço. Um abraço. E aí